Olá, tudo bem? Sou professora Claride Anjos, para quem me conhece, é diretora do colégio e é muito prazer que eu vou guiá-los por nossa instituição. Cada espaço aqui foi preparado para o desenvolvimento integral do nosso aluno, desde a educação infantil ao ensino médio. Começamos pela educação infantil, onde nós temos 4 mil metros quadrados, onde cultivamos mentes brilhantes através do lúdico, do brincar, do fazer, do vivenciar em espaços como pomar, horta, piscina, playground, teatro, salas ambiente e as nossas salas são arejadas e climatizadas. Em seguida, adentramos ao fundamental e continuamos a cultivar a excelência da vida acadêmica do aluno. Como a matemática financeira, o bilinguismo, que não é apenas ensinar o inglês, mas vivenciar, preparando-o para o mundo globalizado. Mão na massa. Temos as aulas mão na massa, que acontecem nos laboratórios que a escola tem. Aqui os alunos são desafiados a alcançar o máximo do seu potencial. Aqui o nosso ensino é personalizado. E aqui no ensino médio, nós preparamos os nossos alunos para entrarem nas melhores universidades do país, da terceira série diretamente para as universidades, sempre focando nos valores éticos e morais e desenvolvendo as habilidades essenciais para a vida.